Seguinte, né? Tão aqui começando mais um vídeo Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, mano Vem, tá parado, né? Sumido, menino Menino tá sumido, daquele jeito, né? Tá foda conteúdo, rapazada, tá fácil não, mano Mas tamo aí, tudo que surgir a gente vai dar um jeito de gravar, é lógico, né, mano? Mano, tamo aqui de carrinho E como de costume, né, mano? Tem que ter som, né? E tamo aqui desse jeito, já Vai botar esse som aí Esse som aí o Kaique falou, mano, tá aqui Beleza, o Kaique do Chevette, pra quem não lembra, tô deixando a foto dele E o Kaiqueira do Chevette, mano Aí eu, beleza, mano, traz aí pra nós Então ele trouxe pra nós a caixa Vamos lá, pô, né, pequeno sou besta Essa caixa, ela é câmara única Ela não tem divisória É uma caixa pros dois alto-falantes no mesmo buraco Aí tá na letragem certinho A frequência baixa tá ali atrás da caixa Esse trem toca com uma beleza Ele veio tocando dentro do... Do... Do Voyage dele Olha o golzinho desse cara Topeira, né? Ele veio tocando dentro do Voyage, mano E o Voyage dele quadradinho Tocou pra caralho, velho Isso é louco Fora do normal A batida do grave é muito redonda, tá ligado? Foi com essa baixa, né? Já fala, né, mano? Aí bora pô, né? Que eu sou estigadão Não gosto de perder, não Deixei lá Daqui a pouco eu volto com vocês Eu não sei se eu vou voltar já com eles talado Porque eu não conheço Eu não conheço muito Eu não tenho muita intimidade com o povo lá Eu conheço, mas não tenho muita intimidade Então não sei se vira gravar também Lá, né? Tem muita gente Aí, tipo Vamos ver Eu sei que eu vou voltar tocando Demorou? Até daqui a pouco Rapaziada Depois de um dia voltamos aqui Instalamos só na segunda-feira Hoje já é sábado É... Mano Ficou padrão, velho Ficou fora do normal Você tá louco? Eu vou colocar umas palinhas pra vocês escutarem aqui, velho O bagulho Agora é doido Pega a visão Ficou fora do normal Rapaziada, o bagulho ficou... Tá incomodando Esse tá incomodando Eu fui na casa do Meg Conversar com ele sobre uns negócios E... Diz que ele falou Velho Meu cachorro ficou louco aqui Fui lá pra dentro de casa Começou a surtar Porque vibrou tudinho esse ternite, tá ligado? Falei Não É migué, tá ligado? Isso aí não existe não Eu falei Não, não tô de conversa furada não Falei Não sei se tocando, velho Negócio é... Não, é uma delícia É fora do normal, tá ligado? Pai rapazada, esse som ficou bom, hein, velho Você tá é doido Tem troca demais A nego me perguntou Já, ô, você tem quatro sub aí atrás Eu falei Não, mano É só dois Ele falou Caralho O bagulho troca como se tivesse quatro Tá ligado? Porque É igual eu falo pros guris Mano O que manda é a litragem, tá ligado? Porque o bagulho tiver a litragem O bagulho vai trocar E... Toca mesmo Igual toca aqui, velho Que é muito forte No vídeo eu não sei se dá pra vocês perceberem Não sei como é que o áudio tá E tal Se tá ruído ou sei lá É isso aí Depois a gente vai abrir o porta-mala, mano A gente vai tocar com ele com o porta-mala aberto, velho Tocar ele com o porta-mala aberto Tem que comprar fonte Tem que comprar bateria Tem um monte de coisa pra nós comprar ainda Pra mexer É basicamente isso aí Depois a gente vai parar num lugarzinho de boa Vamos tocar com o porta-mala aberto Toca bem pouco Não vou falar pra você Dá um grave com o porta-mala aberto assim também Mas não é muito, tá ligado? A litragem da caixa é top, velho O bagulho ir até aberto dá uma tocada boa, tá ligado? E logo o sub que não toca Então, tipo, é top Fazer a litragem Os guris falam que no mínimo tem que ser quatro sub Pra tocar em ambiente aberto Que o porta-mala aberto e tal Pra tocar filé Quatro sub e com dois, mano, tá tocando Incrível que pareça Ele quer o quê? Andar de casal, é? Ah, andar de casal É, esquece Posso ligar um boletão? Você quer tirar lá? Aí, oi, dá tchauzinho Oi, tô aqui Vai tirar foto do quê? Vai tirar foto do quê? Ah, do menstruado É, do menstruado Mestruado? Por que menstruado? Não é pela cor, não, né? Tem alguma história, Neto? Tem alguma história nesse menstruado aí, Neto? Tem alguma história no menstruado? Tempo real, hein? Porrinha Porrinha Todo porrinha Todo porrinha Esquece, é, rapaziada O clipzão do Blade Aquele jeito Tá só as naves, né? Tudo branco Tudo branco, ó Tudo branco Chega aqui um vermelho Aí sim, hein? Organizado Só usar o dizeira, véi Cê tá é louco Que é top, hein? Padrão E aí? Olha Cê tá é doido Cê tá é doido Cê tá é doido Cê tá é doido Cê fume firme Aí sim, ô padrão E aí, meu galão Como é que cê tá? Tão bem, graças a Deus E aí, rapaziada Suave? E a grandona? Firme e forte Tá aí Tamo tentando manter ela aí Cê tá é doido O bagulho é top, hein? É muito fácil, não Eu tô ligado Tô ligado E o Blade Dá trabalho ou não? O Blade dá trabalho O bicho dá trabalho, né? 6 e... 6 e 40 E ele me ligando Cadê o Cê? Cadê o Cê? Passei pretinho E vim rodando E o pretinho saiu E eu cheguei Tô retocado de novo Aquele jeito Fechou, Beto? Beleza, tamo junto É, faz hora, hein? Não gravava esses trens, né? Esquece Olha, olha Que incrível que pareça Olha aqui Incrível que pareça Só É tão Incrível que pareça Arrasta pra cima Arrasta pra cima Aqui pro lado é o quê? Só calcinha Ó, Tom É, ó, ó, ó É tipo É um bezerrão É, ó, ó É um bezerrão Eita Cê é louco, cara Produção, mega produção Olha o tanto de caracos Só pra um clube Eu vi, eu vim descendo Que as gurizada Vem olhando comigo Cê é louco, cara E aí O que que cê acha? Vai dar bom ou não? Lógico que vai, né, mano? Lógico que vai, certeza Pai, louco E sempre a gente falando, né, bicho Vamos fazer um negocinho assim bacana É E até às vezes os outros acreditam, né, filho Mas é que nem eu tava falando do menino ali Falei, cara A gente tem que acreditar no nosso sonho E não basta só sonhar A gente tem que levantar e correr atrás, né, velho É o que eu tô fazendo hoje, né, velho É desse jeito É louco, monstro Ele vai botar no dozo ali? Não, é só pra monstro Cê é louco Se aquilo ali tocar Vamos botar no dozo Para com isso Isso é muito ruim Bora botar no dozo Não, né Vamos fazer o O Chondon, MC Chondon Que tá lá embaixo Lá de vermelho Vamos fazer um trampo com ele Aí esse trampo A gente vai alocar um espaço Aí vamos colocar pra derreter Aí vamos trabalhar Aí cê vai ver o que que é Alto-falante explodir mesmo Eu quero ver a bagunça Aí cê vai ficar só no baixo de outro Ou cê vai participar também? Vou pensar no seu carro Vê se cê tá merecendo a minha imagem Eu trouxe o jardim pra você, cara Olha ele tá fazendo enquadramento Vai só parar aqui Aí deu? Assim, os carros vinham descendo E aí isso Aí você pegava ele só passando Entendeu? Quer que a parte parou? Não, não, parou Tem como diminuir a intensidade dele? Aqui no meio Aqui no meio Aqui no meio Opa, vai lá Isso é nave, hein Nossa, eu tô gravando ao contrário Que merda Também Eu preciso dar uma pação de um beijo Aqui na cara E aí eu vou pegar, sabe? E aí eu vou pegar Demorou aqui Vai descer, vai descer, vai descer Aí sim, meu patrão Aí sim Tô de cargas Eles vão descer do gol no carro ali Eu fui pedir pegar o gol Abriu a porta do gol, caiu a porta Caiu a porta, cai tudo Pega o gol não Caiu a porta, cai tudo Olha a luz, caralho A gente estrondou Vai cantar agora Bleson Imagina a minha vindo, mano Agora é Bleson Bleson Yes 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 Quem encostou, encostou Quem encostou, encosta mais Yes Fita de lede Tá? Precisa ter a cena do carro mais saindo Agora a gente tem que interagir E eu aqui mais Mais perto A gente tem que colocar um nariz aqui pra ela Pra ela ficar mais Mas agora não tem mais O feito ele vai começar sendo Ah, é Não, não é correto Mas eu acho que ela tá de boa Tá, tá Tá, tá, tá super bem Tá Fazer o que? Pegar as naves Que a gente quer pegar as naves Pega a navão dessa aqui Essa nave aqui Vixe, esquece Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Oi? Desivindadão 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 Esquece, né? Isso aqui é de miliana, hein? Isso aqui é miliana Isso aqui é das antigas Isso aqui é das antigas, hein? Tem que respeitar É tritonzona Tô esperando ele lançar o dezesseis grave ali na traseira ali pra acompanhar Piclebin Piclebin Esquece, hein? O papai vai entrar em cena, hein? Cê é louco Gol do porrinha Gol de quem? Gol do porrinha Por que porrinha? Ah, uma longa história Quer saber mais? Arrasa pra cima Aperta o link Aperta o link Tá bom, não tá mais Sussique é clipe de verdade, carai É, rapaziada O clipezão que rolou Foi top Foi massa O que é que é família Dois é uísque De cachorro Se quiser cola Na de que tinha um bolsinho Com Ui Savinho Aí, rapaziada Os guris já começou a baixar o celtinho Primeiro carro Do Diwari Esquece Daqui a pouco termina E ele, irmão Faz tempo que cê não aparece aqui, né? E aí, fala comigo Eu tô na marcha 2 aí na pneumática Marra 5, quinta marcha É Mandando a fixazinha preparada Feliz jeito, hein? Ficando zero Deitou as calotinhas As calotinhas tava branca, eu acho Se não me engano Cinza, sei lá Deitou de grafitão Vai ficar massa, hein? Vai ficar bala Será que levanta? Eu puxei, caralho Eu puxei o macaco Eu não falo que era power gay Atrás, cara Você falou Puxa o macaco Eu puxei Eu puxei o macaco É, eu fui o que eu fiz Puxa o macaco Puxa o macaco Puxa o macaco Eu peguei Tira o macaco Eu xixi Fala de falar assim de mim, pô E aí, como é que tá o primeiro dia de serviço? Gosto Agradecer Agradecer Já lucrou Já lucrou Já lucrou Quando some, tô feio Chega lá gravando lá E tá de fumaça Puxa na chapa Tio Zé? É Chega lá pedindo bife? Não, levanta a câmera Tá mostrando só o azureiro Ô Maria Fumaça Desenferno Ô Tio Zé Fala um churrasco pra nós Churrasco? É Que que é isso? Aquele negócio de rico Que o senhor faz Caralho Você levantou o bagulho Aí sim, ô barulho Quanto é o bom pro outro lado Vamos ver como é que ficou Tá, porra E aí E aí E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.